Olha isso gente, um pãozinho de linhaça feito com poucos ingredientes, low carb, ou seja, tem muito baixo carboidrato, ideal para diabéticos, pré-diabéticos. Quem está apresentando uma resistência insulínica não leva ovo na composição, então esse é um pãozinho vegano. Para quem tem alergia ao ovo e ao mesmo tempo precisa da restrição de carboidratos, essa é uma ótima opção. Não tem leite, não tem glúten, é uma receita super inclusiva. A base desse pãozinho é a farinha de linhaça e água. Quando a base da receita é a farinha de linhaça, para não amargar a receita, porque a farinha de linhaça comprada geralmente vem rancificada, vem com sabor residual amargo, eu oriento fazer essa farinha na hora da receita. É muito fácil de fazer, basta bater a semente no liquidificador. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer essa farinha de linhaça, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards e no descritivo para vocês. Em relação ao sabor desse pão, a gente pode fazer ele mais adocicado, que é a versão que eu vou fazer, ou também pode fazer ele numa versão mais salgada. Em relação à consistência desse pãozinho, eu gosto de ser muito verdadeira com vocês. Ao sair do forno, ele ainda está muito úmido. Como ele só tem linhaça e água, ele tem uma massa mais pesada, ele não é aquele pão fofinho. Ele fica crocante por fora e bem molhadinho por dentro, como se fosse o aspecto do pão de queijo, que ele puxa. O segredinho, se você quiser a massa mais sequinha, é só esperar ele esfriar bem. No outro dia ele já vai ter ressecado, a consistência dele vai ser um pouco mais sequinha. Então se você não quer aquele pão bem úmido, bem molhadinho, espera o outro dia, ou espera o pãozinho esfriar bem, que vocês vão ver essa diferença. Mas vale a pena vocês fazerem a receita e ver se vocês gostam desse tipo de massa. Porque é super saudável e com recheios, pastinhas, geleias, fica uma delícia. Se você deseja conhecer essas receitas, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E aí, vamos pro vídeo? Rodou! Eu já estou aqui com a farinha de linhaça pronta, já moída. Agora nós vamos utilizar duas xícaras de farinha de linhaça. Eu vou ver aqui quanto que vai dar, em média, duas xícaras de farinha de linhaça. Eu gosto de pesar, tanto pra gente poder calcular bem a informação nutricional da receita pra vocês, e também pra vocês não errarem. Uma xícara de farinha de linhaça nivelada, a gente tem, em média, 100 gramas. Então, cada xícara 100 gramas, nós vamos utilizar duas xícaras, tá vendo? Niveladas. No total, 200 gramas de farinha de linhaça. É importante que essa farinha fique bem fininha. Então, tem que bater bem no liquidificador. A farinha de linhaça pode ser comprada pronta? Pode, mas corre o risco dela amargar, né? Dela rancificar. Então, por isso que eu gosto de fazer esse processo na hora. Eu vou fazer essa receita adocicada. Eu não vou fazer um pão doce, mas eu vou fazer ele adocicado. Eu vou utilizar duas medidas desse adoçante. Esteve a 100%. Então, eu quero pão mais adocicado. Eu poderia estar colocando aqui sal. Uma pitada de sal. Meia colher de chá de sal. Eu também vou saborizar o meu pão com erva doce. Aqui tem uma colher de sopa rasa. Meia colher de chá de canela em pó. Primeiro a gente coloca todos os secos. Mistura bem. Agora, eu venho com uma colher de sopa de fermento em pó. 12 gramas. Uma colher de sopa de vinagre de maçã. 15 ml. Vocês já conhecem o meu e-book Show Diabetes? São 50 receitas, todas low carb, sem glúten e sem leite, para baixar a glicemia. Eu deixo todos os meus e-books no descritivo para vocês. Agora a gente vem com a água. 200 ml de água. Agora a gente vai deixar a linhaça absorver toda a água, todo o líquido da receita. Para a gente moldar os pãezinhos. Olha como que ela já está formando, dando liga. Esse é o ponto da massa. A gente consegue cortar. Agora eu vou dividir a massa. Eu vou dividir ela primeiro em quatro. Mais uma vez. E aqui eu vou conseguir oito porções. Eu estou aqui com uma forma com esse tapetinho de silicone. Eu gosto muito para fazer esse tipo de receita. Mas se vocês não tiverem em casa, é só untar um tabuleiro ou ter um papel dover. Eu venho aqui e molho as mãos. Pego a massa. Aqui a gente vai modelando. Se eu preciso, a gente vai beliscando a massa. Para deixar ele mais parecido com o pãozinho. Molhe a mão. Aperta a massa. E vai boleando. Enquanto a gente vai moldando os pãezinhos. Eu deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. Aqui eu vou salpicar a linhaça. A gente vai colando a linhaça nos pãezinhos. E agora é hora de provar, hein? Eu passei uma manteiguinha. Esse pão é do dia anterior. Então ele está mais seco. E eu vou contar para vocês de verdade o que eu achei. Gente, o gostinho da erva doce. A consistência dele é totalmente diferente. Ele fica macio por dentro. Com uma crostinha por fora. Na minha opinião, o pãozinho dormido no outro dia, como ele resseca, a massa fica bem mais parecida com o pão tradicional do que o pão na hora que ele sai do forno. O gostinho da erva doce, o adocicado de leve. Então façam o teste aí e coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam da textura desse pãozinho. Eu preferi ele frio, jamais ressecado. E me contem também como vocês fizeram essa receita. Se vocês fizeram numa versão doce, salgada. Deixe aqui nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like, aquela força. Compartilhe com os amigos. E me segue lá no Instagram. Arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui!